Oi pessoal, aqui Kleisler, eu sou advogado especialista no registro de marcas e depósito de patentes no NPI. Eu vou explicar para vocês hoje um pouco que existe bastante confusão aí sobre trademark, copyright e marca registrada. Vamos pegar primeiro o trademark, aquele TM que você vê nas marcas aí da Nike, Apple, McDonald's. Eles têm o trademark, o que é? Além da marca ser registrada em si, de toda a empresa deles, toda a parte de serviço ser registrada, também eles fizeram o registro dos produtos. Então, aí se dá a nomenclatura trademark, que traduzido para o Brasil é a marca registrada, normal, que a gente coloca aqui o Rzinho lá com aquele símbolo em volta do R. E como que se diferencia uma da outra? Essa nomenclatura é muito mais utilizada nos Estados Unidos, esse TM trademark. Aqui no Brasil se utiliza mais a marca registrada apenas. Lá quando se tem somente o R de marca registrada lá nos Estados Unidos, geralmente eles não possuem produtos registrados aliado à marca. Então, a diferença básica é isso. Agora, o copyright já é totalmente diferente. Copyright, ele é o direito autoral. A tradução de copyright para o Brasil é direito autoral. Aí, direito autoral, sim, é todo impresso, texto, o que você escreve ali sobre determinado assunto, o logotipo, mas que você não levou ele como marca, um desenho. Então, aí você protege o direito autoral dele e se coloca, então, no Brasil e também no exterior, aquele Czinho com o círculo em cima. Olha, acredito que ficou bem fácil de compreensão. Se você tiver mais alguma dúvida, aqui embaixo nos comentários eu costumo responder, tá bom? E respondo rápido. Outra coisa, a gente tem vários vídeos aqui no canal. assistam e fique por dentro aí do direito autoral, registro de marcas e patentes, tá bom? Obrigado.